Essa fase da minha vida de jogo Que eu não concluí Lembra que eu contei para vocês Que eu comecei a jogar esse jogo E toda vez eu parava Ou dava alguma coisa Ou dava algum problema E eu nunca dei conclusão no jogo E continua acontecendo isso Eu joguei E deu defeito Da primeira vez eu joguei E eu perdi as configurações Do RetroArte Aí eu tive que configurar tudo de novo Jogar o jogo todinho de novo Até chegar na fase Onde eu tinha parado a minha última gravação E aí de novo eu perdi Agora dessa vez eu perdi o controle E não concluir O jogo E aí galera, tá gostando dos shots? Então se inscreve no canal E ativa o sininho para ficar por dentro das novidades Beleza? Falou!